Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero gravar pra vocês um vídeo. Vou deixar aqui na descrição um link que eu acho que vai ser super interessante pra vocês lerem sobre uma reportagem. Quero fazer um vídeo rápido, super rápido, não é verdade? Só pra contar essa novidade aqui pra vocês e pra mostrar o que eu falo sempre pras pessoas, tá? Essa reportagem traz aqui dados mostrando pra vocês que os Estados Unidos tem 1 milhão e 400 mil vagas pra profissionais da área de TI para trabalharem nos Estados Unidos. Muita gente conta pra mim que quando eles entram em contato com algumas empresas, as empresas, a primeira coisa que elas perguntam é se as pessoas têm autorização de trabalho ou se tem autorização de residência para os Estados Unidos. E às vezes, quando as pessoas, na verdade a maioria das vezes, quando as pessoas dizem que ainda não tem, que elas precisam de um sponsor, obviamente essas empresas acabam negando e excluem essas pessoas dos processos seletivos. Bom, por que que isso acontece? Porque geralmente esses vistos seja através de um EB3, seja através de um EB2, seja através de um L, mas o L a pessoa precisaria já ter o vínculo com a empresa no Brasil ou em outro país pra ser transferida dentro da empresa. Ou até mesmo visto a GAC tem aí a questão do sorteio randômico que acaba colocando aí a empresa numa situação, além de esperar muito também no risco de não ser sorteado aquele funcionário, aquele processo para análise de contratação daquele funcionário, as empresas acabam optando por não fazer. Então, esse é o grande ponto. As vagas, elas existem. Elas estão numa quantidade imensa. Um milhão e quatrocentas mil pessoas dentro de uma única área de profissão é um número gigantesco. Mas a gente não tem esses profissionais aqui nos Estados Unidos que eventualmente consigam se estruturar dentro dessas vagas para serem contratados. Então, o que eu tenho sugerido para as pessoas, fica aqui minha ideia para vocês. Conversem com um advogado de imigração e tentem buscar outros caminhos para vocês chegarem legalmente nos Estados Unidos com autorização de trabalho. Porque com isso, vocês vão poder trabalhar nessas empresas. As vagas existem. E se vocês forem olhar, existem vagas com salários muito bons. O grande problema é que essas empresas não estão dispostas a serem sponsors dessas pessoas. Então, se você tiver outros caminhos que possam garantir a você uma autorização de trabalho, uma autorização de residência dentro do país, esse é o melhor caminho para você ser um candidato a uma dessas vagas. Porque o trabalho existe. A vaga existe. As empresas precisam. Mas elas não querem se responsabilizar por essa questão de oferecer o sponsorship para essas pessoas. Então, pensem nisso. Leiam esse artigo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Conversem com um advogado de imigração da sua confiança. Com certeza, ele vai saber direcionar você se houver uma possibilidade para que você possa vir legalmente para os Estados Unidos. Trabalhar e efetivamente se candidatar a uma dessas vagas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Se você já passou por isso, escreve aqui. Se você já tentou essas vagas e eventualmente negaram por causa dessa questão, escreve aqui. Vai ajudar, com certeza, muita gente. Obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.